Tomara que você vou te depressa, que você não se despeça, nunca mais do meu carinho. E chore e se arrepende, pense muito, que é melhor se sofrer junto, que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz, que o verdadeiro amor de quem se ama, tece a mesma antiga trama, que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais. E a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo, como nunca mais.